Antes de começar o vídeo, peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho de notificações. Isso vai me ajudar muito na divulgação do canal. Fico agradecido a todos de coração. Um grande abraço e vamos até o vídeo. Tchau! A jornalista Gloria Maria não quer mesmo que comentem sobre sua idade. E a prova disso foi a ameaça de morte carinhosa que ele fez ao colega de profissão Francisco José, que tentou fazer a revelação. Se ele aparecer morto, a culpada será eu, brincou a veterana, que está na Globo desde 1971. Fui eu, não tem dúvida, entendeu? Não tem que investigar e apurar. Se ele aparecer morto, assassinado, fui eu que matei. Sabe por quê? Porque ele fica me ameaçando com um negócio chamado tempo. Aí acabou, entendeu? Continuou.